Salve, salve galerinha que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e estamos continuando o nosso modo história de Cavaleiros Odigos Alma do Soldado 2020 rapaziada Isso mesmo, como eu falei no vídeo anterior, estamos refazendo todas as séries antigas do canal, atualizando elas para qualidade melhor e áudio melhor para agradar a todos vocês E vamos continuando aqui rapaziada, no primeiro vídeo a gente enfrentou Aldebaran de Toro e enfrentou o Cavaleiro de Armadura de Gêmeos Agora vamos para a Casa de Libra rapaziada, com camos de aquário e vamos ver o que nos aguarda lá Vamos que vamos rapaziada, bastante like, bastante comentário, se não é inscrito se inscreve para dar aquela força O maravilhoso Cavaleiro de Gêmeos foi derrotado por Shun e Ioga libertou-se do domínio que o aprisionava do golpe outra dimensão Ioga foi parar na sétima casa, a do Cavaleiro de Ouro de Libra, conhecido por todos como Mestre Ancião Lá Ioga reencontrou uma figura do passado Camos de Aquário? O que faz na Casa de Libra? Não deveria estar protegendo a Casa de Aquário? Estou aqui para impedir você Ioga, você tem que parar com isso É uma ordem minha Eu... eu temo que não possa fazer isso Nesse caso não tenho escolha a não ser deter você à força Não posso Você me ensinou tudo o que eu sei, nunca poderia enfrentá-lo Você ainda está agindo como uma criança Mas agora vai ter que me enfrentar como um homem O... o quê? Não... mam... mamãe... Ah, pediu a mamãe Minha mamãe está afundando Ah, meu amor Vejo minha mãe se afastando de mim Até o fundo do mar Mamãe Mamãe! Silêncio Eu apenas livrei você De sua maior fraqueza Desse seu incessante lamento Pelos que já morreram Apesar De você ser o meu mestre Pagará por isso O Camus afundou o navio Que a mãe do Yoga tava presa Na verdade ela já tá morta pra muito tempo Mas ele fica toda hora retornando lá pra isso Encerre com um ataque explosivo Ok, vamos lá Minha única resposta É simplesmente lutar Esse pequeno Cosmo Não vai conseguir me derrotar Vamos enfrentar o Camus aqui, velho O cara já começou com a exocução a Aurora, mano Ai, caramba Peguei Boa Boa, vamos encher o Cosmo aqui, vai Ai Boa Boa Pode, diamante Você quer Que eu me esqueça da minha mãe Não, não posso Eu nunca poderia esquecê-la Eu sinto em seu coração Deu ruim, deu ruim, deu ruim Peguei Não posso mais me obrigar a lutar com você Ele tirou uma especial, velho Ele tirou uma especial Ataque Ai, caramba Mano, subiu demais dos novos deles Simplesmente não era capaz É essa a verdadeira extensão dos saposos Boa, derrotamos Vencedor Mamãe Mas perder de tal maneira Não deu pra fazer um Finalizar ele com um ataque explosivo É só o que tem? Se lutar contra um Cavaleiro de Ouro Será derrotado O resultado é óbvio Não vou mais perder tempo Vou acabar logo com isso Tome isto O golpe mais poderoso de Aquário Execução, Aurora Esse Cosmo Não, não pode ser Seia Sentiu também? É O Cosmo de Yoga Explodiu de repente Então Sumiu completamente Ah Ah, não Não, não pode ser O Yoga tá morto Me perdoe, Yoga Sabe Em vez de deixar Que matem você Quis cuidar disso Pessoalmente Afinal de contas Eu sou seu mestre E este esquife de gelo Nunca vai derreter, Yoga E por toda a eternidade Seu corpo ficará dentro dele Nunca vai perecer Mesmo que sua alma suba aos céus Seu corpo ficará nesta casa vazia Para sempre Adeus Yoga Caramba Nosso amigo Yoga Está no esquife de gelo Está preso Beleza Então vamos aqui agora Para a casa de câncer Né mano Máscara da morte de câncer Velho Vamos ver o que nos aguarda Seiya e Shiryu Chegaram a quarta casa A casa de câncer Chegando lá Os dois cavaleiros Encontraram uma luz misteriosa Sobre inúmeras máscaras As máscaras Eram os rostos dos mortos Nos massacres Do cavaleiro de ouro Máscara da morte de câncer Shiryu viu rostos De mulheres e crianças Naquelas máscaras Shiryu tomado por raiva Manda Seiya seguir em frente Ele queria Confrontar máscara da morte Sozinho Está vendo todos os rostos Que preenchem a casa de câncer Matei cada um deles Pessoalmente Seus espíritos Estão condenados A vagar na casa de câncer Para sempre São símbolos Da minha vitória E troféus Do meu grande poder Você entendeu moleque É por isso que me chamam De máscara da morte Você chama isso De símbolos de poder Em nome dos cavaleiros Eu, Shiryu Vou derrotar você agora Está certo, Shiryu Me lembro do nosso confronto Nos Cinco Picos Hoje você vai se aventurar Pelo Praezep O túnel para a eternidade E descer até o próprio inferno Tome isto Ondas do inferno O que é isso Vamos lutar contra o Máscara da Morte Velho Ele foi Meu sangue de dragão ferve Ele foi para o outro mundo Para derrotar Vamos terminar O que começamos Nos Cinco Picos Antigos de Rosar Eles foram para o inferno lutar Velho, olha lá Estou enxergando Então Aqui é o presépio Geniú O que é pato Vou mandar você Para o mundo dos mortos Peguei Mas Vou carregar nosso cósmico Quem são essas pessoas Aquele será mesmo O Ioga? Colera Do dragão Errei Aí Peguei Não vai escapar de mim não Peguei Você é meu Peguei Colera Escapou do meu carotão Colera do dragão Agora recebeu Dragão voador Peguei Queime cosmo Como se considera cavaleiro de Atena Colera do dragão Boa Boa Receba Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Os frutos do treinamento Boa Shiryu Agora sim Por favor Deus Proteja o Shiryu Por mim Não Masuke O Shiryu Estão chamando a alma do Shiryu De volta Do praezep É a garota Dos cinco picos Aí só você Sou uma garota Pare Pare Ele atacou ela de longe Mano Aquela garota Ela se importava muito com você Quer saber Shiryu Devia me agradecer Agora você e ela podem ficar juntos na morte Máscara da morte Eu nunca senti tanto ódio de alguém Em toda a minha vida Eu não terei por você Nem um pingo de misericórdia O que? Não pode ser Esse cosmo de Shiryu Está mais poderoso Do que o de um cavaleiro de ouro Cada gota do meu sangue Está fervendo agora Você Já enfureceu demais o dragão Vai em frente Ataque-me com todo o cosmo que tiver Nunca vai causar um golpe letal em mim Pois uso a armadura de ouro A mais poderosa do mundo É Usava né Não A minha armadura de câncer Ela se removeu totalmente É o poder Dos cavaleiros de ouro Foi corrompido pelo mal Agora sua armadura Rejeita você como cavaleiro de ouro Mas Por mais desprezível que você seja Meu orgulho de guerreiro Não me permite Não vou ferir um inimigo indefeso Vamos lutar sem armadura agora Agora Nós estamos Iguais Vamos resolver isso apenas Com o poder do cosmo E agora vai ser um confronto sem armadura Rapaziada Quem ainda não deixou o like Deixa o like aí pra fortalecer Se não é inscrito Se inscreve Compartilha E vamos que vamos Clica no sininho A minha morte Você me irritou pela última vez Não ouso brincar comigo Vamos lutar Agora sem armadura Tolinho Acaba de perder a única chance Que tinha de me derrotar Em um confronto de cross Meu poder de cavaleiro de ouro Sempre vai triunfar Galera do dragão Receba Talvez o meu cosmo Ainda não supere o nível De um cavaleiro de bronze Quem combate o mal Eleva seu cosmo Além do de um Cavaleiro de ouro Mesmo por um só instante Ai cara Perrei isso Perrei o ataque Peguei Boa Vamos pra cima dele Vamos pra cima Não acabou ainda não Calma Vamos aumentar esse peso Se for esse aqui velho Fica mais um pouquinho ainda Agora sem acabou Boa 27 hits Receba Tolera do dragão Ai 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 Ele é forte também Mas ele ajuda bastante Dragão voador Toma Recebeu o dragão voador Não é o que aconteceu Queime cosmo Quem tocar na escama Mais valiosa Do deus dragão Será morto Sem dor Peguei Peguei nada Ele não viu Perse Até o dia Em que eu morrer Minha fúria Nunca se vai Colera do dragão Boa Vencedor Você não é digno De usar a armadura De ouro Mestre Por favor Me perdoe Boa Shiryu Conseguimos vencer ele Shiryu Shiryu Shumo Espere Alguém está Falando diretamente Com meu cosmo Essa voz Mestre Mestre ancião E a Shunhei Ela está bem? Que bom Obrigado Mestre ancião Shiryu Você não Consegue me ver agora? Consigo Recuperei a visão Eu me lembro Do Mestre ancião Dizendo Sua fonte de vida É seu cosmo Se o elevar ao limite Ele pode curá-lo De qualquer ferimento Ou doença Milagrosamente Que ótimo Shiryu A batalha Contra a máscara Da morte Deve ter levado Seu cosmo Ao potencial máximo Obrigado Shum Agora Vamos Seia com certeza Já está lutando Na casa de leão Tá Boa Vamos para a próxima casa Uma luta Considerável Então rapaziada Vamos antes de ir para a casa de leão Rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Bastante like Rapaziada Bastante comentário Clica no sininho Para receber notificações de vídeos novos Até o próximo vídeo No próximo vídeo Teremos a casa de leão E depois a casa de virgem Vai ser uma batalha boa Valeu Falou É nóis Fui